Aê, 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 aê marca aqui de 18 mil e 12 inscritos no dia de hoje. Então, realmente, soçou a gratidão a essa imensa nação tricolor que ajuda muito a gente. Agora, Clínio, contagem regressiva para os 20K e se você não está inscrito ajuda a gente, fortalece. Rumo aos 20K no canal Barabaia. Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo novas regras. Desta vez, regras definitivas no futebol. Está aqui, gente, a reportagem lá do GE e a gente traz até para ler para vocês alguns trechos. Está aí, gente. E Fábio aprova novo limite de cinco substituições no futebol. Entidade que regula as regras do esporte aumenta para 15 o número de jogadores disponíveis no banco. A decisão de 26 convocados para a Copa do Mundo caberá à FIFA. Está aqui, após a reunião realizada em Doha, no Catar, a Associação Internacional que Regula as Regras do Futebol aprovou nesta segunda-feira que as cinco substituições sejam adotadas de forma definitiva. Essa medida tinha sido temporariamente implementada por causa da pandemia do Covid. A entidade também definiu que os treinadores poderão contar com até 15 atletas no banco de reservas a partir do dia primeiro de julho. A restrição de três janelas para as substituições, além do intervalo do jogo, segue valendo. Está aí, gente. Regras importantes agora são definitivas e isso faz com que os clubes, sim, se preocupem em reforçar o elenco. Quem tiver bons elencos vai se fortalecer com essas regras porque vai ter mais opções para trocar os seus jogadores e agora está decidido aí. São metade, né? É metade. São cinco atletas que podem ser trocados. Isso em três oportunidades, ou seja, às vezes tem que trocar mais de um para não parar o jogo várias vezes. Enfim, está aí a regra. Além disso, são 15 atletas no banco de reservas, o que mais uma vez eu digo aqui para vocês, só reforça a importância de se ter um elenco com peças qualificadas de reposição durante a temporada. Que assim seja e que o Bahia se prepare e reforce o seu elenco nessa segunda janela de transferências nessa metade do ano, a partir de 18 de julho. Outra informação, gente, é sobre Bahia e Grupo City. Falar em janela, né? Nunca se sabe se já vai vir o aporte para fortalecer o Bahia nesta segunda janela, mas agora o jornalista Nicola resolveu confirmar a informação que foi trazida ontem por André Hernan a respeito da chegada da comitiva do Grupo City a Salvador. Vamos ver o que foi que ele disse e depois a gente comenta um pouco sobre isso. Está aí. Bora falar sobre Bahia e Grupo City. expectativa de que nessa semana, enfim, o contrato entre as partes seja anunciado. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que participa ativamente das negociações e essa pessoa assegurou que nos próximos dias uma comitiva vinda do Grupo City desembarcará em Salvador para se acertar com o Bahia. O contrato já está pronto. Nos últimos dias foi repassado pelos departamentos jurídicos de parte a parte. Tudo resolvido e muito em breve essa questão será, enfim, anunciada. Embora, durante o programador Nicola desse domingo, conversando com o dirigente do Bahia, esse dirigente pediu mais alguns dias de cautela. Afirmou que, de fato, as coisas têm avançado, mas não há pressa em relação a esse acordo. Bahia que deve faturar 250 milhões de reais na assinatura do contrato para a quitação das suas dívidas e prevê um investimento de mais 350 milhões de reais em reforços e melhoria de infraestrutura, entre outras coisas ao longo dos próximos anos. A ideia do Grupo City é transformar o Bahia no segundo clube mais importante do conglomerado. Grupo City que hoje tem 11 times espalhados pelo mundo. Bora te atualizar. Tá aí, né, gente? Tá aí informações de Nicola, informações importantes que reforçam. Ele não deu, né? Não deu os créditos ao André Hernand. Não sei se de repente ele realmente confirmou com a fonte que ele disse, mas independente disto, só reforça aquilo que o André Hernand trouxe e se ele trouxe também de uma outra fonte, uma outra fonte também reforça essa informação. A gente só faz uma ressalva com base em tudo que a gente trouxe a partir de 2 de junho. A gente trouxe lá com exclusividade acerca do último entrave com o processo do Opportunity e o que a gente pode dizer é que há sim detalhes finais para que esse último entrave seja resolvido e que inclusive nos próximos dias a gente deve trazer alguma informação acerca disso. Acompanhando isso, é sim caminho livre, como a gente sempre disse, para que o anúncio envolvendo o Bahia Grupo City seja finalmente anunciado. Tá aí, gente? A gente segue acompanhando, segue atento, seguindo aqui o que a gente trouxe desde o começo do mês e vocês já sabem, né? Qualquer novidade, a gente tá pra você na Ação Tricolor. Tamo junto, Salações Tricolores e até a próxima.